Olá galera, beleza? Eu sou o Tom e estou aqui iniciando uma série de review no Genshin Impact. Nesse vídeo iremos falar de Kaya. Bom galera, o Kaya é um personagem suporte de dano Kryon que muita gente parece ter receio de usar. Pois bem, nesse vídeo espero te ajudar a mudar sua opinião sobre ele. E para começarmos, vamos lá. Kaya é um personagem do Genshin Impact 4 estrelas que ganhamos no início do jogo. Um bom suporte que pode causar dano Kryon e permite trabalhar as reações elementais com seu DPS, já que sua ultimate fica em torno do personagem ativo em campo e possui uma recarga rápida. Os ataques. Para seus ataques, Kaya realiza até 5 golpes rápidos. Ataque carregado consome certa quantidade de estamina para desferir 2 golpes rápidos com a espada. O ataque imersivo mergulha em pleno ar para golpear o chão, causando dano aos inimigos ao longo do caminho. Para a skill, Mordida Congelante lança uma explosão gélica, infligindo dano Kryon aos inimigos em sua frente. Já a sua ultimate, Valsa Glacial, Kaya invoca 3 pontas de gelo que giram em torno dele. Esses pingentes seguirão o personagem e causarão dano Kryon aos inimigos em seu caminho. As passivas de Kaya. Espada do Sangue Frio, onde cada golpe com a Mordida Congelante regenera a vida de Kaya equivalente a 15% do seu ataque. Coração Glacial. Os inimigos congelados pela Mordida Congelante irão dropar partículas elementais adicionais. A Mordida Congelante pode produzir no máximo 2 partículas elementais por uso. E temos também Força Oculta, que diminui o consumo da estamina ao correr de todos os seus personagens em 20%. Para suas constelações, em sua C1, a taxa crítica do ataque normal e ataque carregado do Kaya contra inimigos afetados por Kryon aumenta em 15%. Em sua C2, cada Valsa Glacial que derrotar o inimigo aumenta sua duração em 2.5 segundos por 15 segundos. Em sua C3, temos o aumento do nível do Mordida Congelante. Em sua C4, Beijo Congelante ativa automaticamente quando a vida de Kaya cai para menos de 20%. Cria um escudo que absorve o dano igual a 30% da vida máxima de Kaya durante 20 segundos. Esse escudo absorve 250% do dano Kryon mais eficientemente. Pode ocorrer apenas uma vez a cada 60 segundos. Em sua C5, temos o aumento do nível do Valsa Glacial. E para sua C6, a Valsa Glacial irá gerar um ponto de gelo adicional e irá retornar 15 de energia quando lançado. Para os artefatos que podemos usar com Kaya. Podemos usar duas peças do Herói Invernal e duas peças do Antigo Ritual Real. Dessa forma, temos um aumento de dano Kryon em 15% e também o dano do Supremo em 20%. Também podemos usar o conjunto de quatro peças do Antigo Ritual Real, aumentando o dano do Supremo em 20% e também ao usar o Supremo aumenta o ataque de todos os membros em 20% por 12 segundos. E também podemos colocar duas peças do Último Juramento do Gladiador e duas peças do Herói Invernal, para aumentar o seu ataque em 18% e seu bônus de dano Kryon em 15%. E para as armas que podemos usar temos Espada Pútrida, que aumenta em 32% o dano da habilidade elemental e em 12% a taxa crítico da habilidade elemental. Espada do Sacrifício, que ao causar dano contra um oponente com habilidade elemental, a habilidade possui 40% de chance de redefinir o tempo da recarga dessa habilidade. Este efeito pode ser ativado apenas uma vez a cada 30 segundos em seu ranking de refinamento 1. Espada de Favonius, os acertos críticos possuem 60% de chance de gerar uma pequena quantidade de partícula elemental que irá regenerar 6 de energia para o personagem. Pode ocorrer uma vez a cada 12 segundos em seu ranking de refinamento 1. Espada Celestial, a taxa crítica aumenta em 4%, obtém a perfuração Celestial ao usar Supremo, que aumenta a velocidade do movimento em 10%, aumenta a velocidade do ataque em 10%, quando o ataque normal e o ataque carregado atingem, causam um dano adicional de 20% por 12 segundos. Para as equipes que podemos usar com Kaya, faça um bom proveito das reações com seu DPS, Pyro, Hydro ou Electro, já que a ultimate de Kaya fica ao redor do personagem ativo. E aproveite também o Kaya como um sub-DPS e um personagem Anemo para deixar sua composição ainda mais forte. Bom pessoal, esse aqui é um review de Kaya. Espero ter ajudado vocês que ainda estão em dúvida desse incrível personagem e que vocês possam tirar o máximo proveito dele. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima, muito obrigado, estamos juntos e valeu! Tchau, 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 tchau!